Lucas capítulo 12, versículo 39, palavra de Deus Nos diz, sabei porém isto, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão Vigiaria e não deixaria minar a sua casa Amém meus irmãos? Meus amados irmãos, estas são palavras do Mestre Jesus e nosso Senhor Jesus Cristo Na parábola do servo vigilante E nós tomamos este texto durante estes dias, estes dois estudos Para meditar sobre a responsabilidade que nós, como líderes do lar, como os pais Temos em vigiar, como um atalaia, o nosso lar, a nossa casa Casa que estamos tomando no sentido que Josué falou Quando ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor E nós temos a responsabilidade de manter Então é isso, a nossa casa em ordem E vigiar para que o nosso lar não seja Como diz, como está escrito no Evangelho de Mateus O inimigo não, o inimigo não arrumbe a nossa casa Mateus 24 e o versículo 43 Capítulo 24 e versículo, capítulo 24 e versículo 43 Onde nós lemos Onde nós lemos Palavra do Senhor E nos diz Mas considerar isto Se o pai de família soubesse que vigília da noite havia de vir o ladrão Vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa Nós estivemos falando, meus amados irmãos E que nós temos um inimigo Que é, nas palavras de Jesus, aqui o ladrão E em João capítulo 10 e versículo 10 Jesus disse que Satanás vem somente a roubar, matar e destruir Não é isso? E nós devemos estar atentos Porque sabemos que ele é o nosso inimigo E constantemente quer atacar um dos maiores patrimônios que Deus nos entregou Que é a nossa família É o nosso lar Essa palavra Ela investe em nós uma responsabilidade muito grande O compromisso de velar, de cuidar pela nossa casa Porque um dia o Senhor vai pedir contas Mas não somente por isso Quando leio a palavra de Deus Eu vejo que aqueles que não vigiaram, não velaram Não foram verdadeiros sentinelas do seu lar Tiveram grandes prejuízos na sua família Porque quando deixamos de cuidar, de velar Pelo nosso lar, pela nossa família Pelos nossos filhos Não é isso? Pelo nosso matrimônio, nosso casamento Os prejuízos são grandes Não é isso? Há todo um efeito Pumerangue, não? Ele vai O nosso descuido Fará com que colhamos Tenhamos uma colheta Desagradável No futuro Nós estivemos falando Meus amados irmãos aqui Que o ladrão Como está em João capítulo 10, versículo 10 É o diabo E os pais devem vigiar como verdadeiros atalaias Assim como o atalaias tinha a responsabilidade Isso era uma função Que alguns homens escolhidos exerciam Eles ficavam As cidades antigamente eram cercadas por muros E tinham um portão E para evitar que o inimigo pegasse de surpresa A palavra de Deus nos mostra que o homem era escolhido Para que ficasse na posição de atalaia Em uma torre Velando Para que o inimigo não surpreendesse a cidade Está escrito no livro de Ezequiel É o que se a cidade fosse tomada de surpresa E o sangue dos habitantes da cidade fosse derramado O sangue daquelas pessoas seriam requerido justamente Do sentinela Do atalaia Que não teve o devido cuidado Para avisar Do eminente perigo Da proximidade do inimigo Não é isso Da proximidade do inimigo Que vinha para arrombar a porta da cidade E destruir Assim é a nossa responsabilidade O nosso compromisso Não é isso Ter um lar Casar Ter um lar Ter filhos É uma grande responsabilidade A palavra de Deus nos diz que Os filhos são herança do Senhor Essa palavra Ela não serve somente para os pais que aqui estão Mas é bom que os filhos atentem Para a responsabilidade que os seus pais têm E que facilitem Para que os seus pais possam exercer Essa responsabilidade no lar Com destreza Cumprindo aquilo Que Deus estabeleceu sobre cada um de nós Ora Nós falamos aqui De dois homens Abraão e Ló Um velando a porta da cidade E outro a porta da sua tenda E falamos do que representa Essa postura daqueles dois homens Mas nós queremos adiantar O nosso estudo Falando, entrando em um Segundo ponto Segundo tópico Que é Devemos ter consciência De que o mundo Onde vive a nossa família É um mundo Permeado De perigos A nossa família Ela não vive Não é isso Num lugar seguro Ela vive em um lugar Inseguro Que é este mundo Corrompido Não é Ainda que fosse No jardim do Éden Nós entendemos De que A primeira família Habitou no jardim do Éden E foi atacado Lá por Satanás E se ele vivia E se ele vivia naquele Habitato Onde Deus havia Criado E colocado Aquele lugar Original Onde Deus havia Posto E ali mesmo O inimigo Atacou Imagine A nossa família Que habita Que vive Em um mundo Que é Adverso Em que Constantemente Os nossos filhos A nossa casa Está sendo Atacada Espiritualmente Pelo inimigo Das nossas almas Com mais razão Devemos velar Devemos estar Atentos Devemos ter cuidado E é por isso Que nós Encontramos na Bíblia O exemplo De homens Que velaram Pela sua casa Que tiveram O devido cuidado Nós Chegamos a citar Aqui o exemplo De Jó Não é isso Que sabia Que os seus filhos Podiam pecar E por isso Ele Não deixava De interceder Por cada um Dos seus filhos Está escrito No livro De Jó No capítulo 1 Livro de Jó Capítulo 1 E o versículo 5 Que os seus filhos A sua família Se reunia Periodicamente Para fazer É um jantar Uma festa Um encontro E aquele homem De Deus Todas as vezes Que os seus filhos Reuniam-se Para realizar Aquele Aquele ajuntamento Social Não é isso? Ele Sacrificava Por cada um Deles Temendo Que eles Houvessem Pecado Capítulo 1 Versículo 5 Do livro De Jó Está escrito E sucedia Pois que Tendo decorrido O turno De dias E seus banquetes Enviava Jó E fazia o que? Fazia o que Irmãos? E os santificava E se levantava De madrugada E oferecia Holocausto Segundo O número De todos Eles Porque dizia Jó Porventura Pecaram Meus filhos E blasfemaram De Deus No seu coração Assim O fazia Jó Continuamente Amém Meus irmãos? Ele velava Continuamente Pela sua Família Ele tinha O devido Cuidado De velar Quando Os seus filhos Realizavam Aquela Aquele encontro Social E é claro Que ali Eles se divertiam Por certo Havia música Havia Práticas Que pudessem Ofender As sensibilidades Santa De Deus E Jó Tinha Aquele cuidado De oferecer Sacrifício Por cada um Diz a palavra De Deus Para que O Senhor Tivesse misericórdia E perdoasse É feliz O pai A mãe Que tem Essa consciência De velar De jejuar Pelos seus filhos Pela sua família Para que Deus Os guarde Para que Deus Os proteja Para que O Senhor Livre Dos laços Malignos E que eles Possam Permanecer Firmes No caminho Do Senhor Nós poderíamos Citar aqui Outros Exemplos Mas Para ganharmos Tempos Tempo Digo Vamos avançar Mais adiante Como eu dizia Nós vivemos Um mundo Pleno Repleto De Impureza Constantemente A nossa família Está Povoando Habitando Convivendo Com ambientes Que são Carregados De Pecado De iniquidade De corrupção Que domina Este mundo Talvez seja Forte Para as pessoas Que não entendem A palavra De Deus Dizendo Que o apóstolo Afirma Na palavra Ele diz Que o mundo Jaz No maligno Ele está Dizendo Que o mundo Está Dominado Por Satanás É forte Isso Mas é uma Verdade Bíblica Que nós Não podemos Negar Amém Meus irmãos O inimigo Está Influenciando O apóstolo São Paulo Escrevendo Aos Coríntios Diz que O inimigo Fechou Cerrou O entendimento Fechou O entendimento Dos homens Para que eles Não compreendam A verdade Do evangelho De nosso Senhor E salvador Jesus Cristo E nós Como pais Devemos Velar Tenho Cuidado Não é Nós vamos Citar Se chegarmos A esse ponto Alguns casos Aqui Que por Motivado Pelo Descunho Dos pais A família Enfrentou Um prejuízo Mortal Letal Trazendo Grande tristeza E vergonha Para os pais O mundo Como eu disse Não é um Ambiente De santidade A palavra De Deus Os mostra Que é um Ambiente Corrompido Espiritualmente E Inimigo De Deus Não é Difícil De Distinguir Distinguir Isso De que o mundo Não é amigo De Deus Porque se fosse Obedecia A Deus Procurava Fazer as coisas Que agradassem A Deus Mas o mundo É oposto A Deus E é nesse mundo Que a nossa Casa Que a nossa Família Habita E isso Exige Que tenhamos O devido Cuidado De velar De ser um Verdadeiro Atalaia E sentinela E sentinela Da nossa Casa Porque esta Responsabilidade Foi incumbida Pelo Senhor A nós Amém Meus irmãos A nós Pais Está escrito Em Tiago No capítulo 4 E o versículo 4 Se você Abrir a sua Bíblia Logo depois Do livro De Hebreus No capítulo 4 E o versículo 4 Meus amados Irmãos Onde O apóstolo Diz assim Adúlteros E adúlteras Na versão atualizada Diz Infiéis Não é Diz Não sabeis Vós Que a amizade De que irmãos Do mundo É o que Inimizade Contra Deus Portanto Qualquer Que quiser Ser amigo Do mundo Constitui-se o que Inimigo De Deus Não é E quando é que nós Somos amigos do mundo É quando nós Nos submetemos Ao mesmo Jugo Vivemos Praticando As coisas Que o mundo Pratica Vivemos Da mesma Forma Que o mundo Vive As pessoas Do mundo Nós não devemos Ser inimigas As pessoas Do mundo Mas o que devemos Ter cuidado É de não viver Como eles vivem E não concordar Com os pecados Que eles praticam Amém Meus irmãos Viver de forma Diferente Porque nós somos Filhos de Deus Então o mesmo apóstolo Exorta A que tenhamos Cuidado A que nos guardemos Da corrupção Do mundo Esse termo Corrupção Significa Putrefação Moral E espiritual Depravação Perversão É isso que significa A palavra Corrupção Nas escrituras Tiago capítulo 1 Nesse mesmo livro Nesse mesmo livro Onde nós vemos Versículo 27 Nós vemos assim A religião pura E imaculada Para com Deus O Pai é esta Visitar os órfãos E as viúvas E as viúvas Nas suas tribulações E o que mais Irmãos E guardar-se Da corrupção Do mundo Amém Meus irmãos Guardar-se Da sujeira Do mundo Da potrefação Do mundo Das práticas Que são desagradáveis A Deus Do mundo Nós temos que nos proteger Delas Nós temos que proteger A nossa mente Os nossos olhos As nossas atitudes Porque nós já nascemos De novo Somos nova criatura Somos povo de Deus E precisamos viver Meus queridos irmãos De forma Diferente Quem diz amém? Vocês estão entendendo? Diga amém Então precisamos Lembrarmos De que A obra da salvação Operou em nós Uma mudança Radical E que nós A nossa família Também experimentou Esta mudança Josué disse Eu e a minha Serviremos Ao Senhor Não só eu O pai não pode A mãe não pode Dizer assim Ah eu cuido Da minha salvação E meus filhos Que se virem Eles que procurem Cuidada deles Não Nós temos a responsabilidade De cuidar Da santidade De cuidar Da vida espiritual Da nossa casa Da nossa família Nós temos que Não é isso? Ter essa iniciativa Que é um mandamento Da palavra De Deus Paulo diz que Antes de sermos Do Senhor No outro Tempo Em outra época Da nossa vida Nós andamos Segundo O curso Do mundo Ou seja Andávamos Na correnteza Mundo aí Quer dizer Esse sistema Emundo Corrompido Ele disse Antes Nós andávamos Éramos levados Como uma correnteza De um rio leva O que encontra Diante Pela frente Nós éramos levados Pela corrupção Desse sistema Contaminado Do mundo Mas graças a Deus Que a misericórdia De Deus Nos alcançou E nos tirou Desse mundo Desta correnteza Nos salvou Desta correnteza Amém meus irmãos? Efésios Abra sua Bíblia Na epístola Epístola de Paulo Aos Efésios Capítulo 2 Versículo 1 E segundo Onde Paulo Diz as palavras Que foram citadas Por mim aqui Diz assim E vos evificou Ou seja Deu vida Ressuscitou Espiritualmente Estando vós Como irmãos Mortos Em ofensas E pecados Em que Noutro tempo No tempo anterior A fé Antes de nós Aceitarmos a Cristo Em Noutro tempo Andaste Segundo O curso Ou seja A correnteza Desse sistema De pecado De corrupção Que domina O mundo E ele E ele diz Segundo O príncipe Das potestades Do ar Do espírito Que agora Opera Nos filhos De que? Da desobediência Aqueles que Desobedecem A Deus Desobedecem A os mandamentos De Deus A palavra De Deus Ele diz Entre os quais Todos nós Também Antes Andávamos Está no passado Amém irmãos? Andávamos Em que? Nos desejos Da nossa carne Epitomia Desejo Quer dizer O domínio Sem controle Da velha natureza Da natureza Corrompida Pecaminosa E diz Fazendo A vontade Da carne Ou seja Da velha natureza E dos pensamentos Corrompidos Do pecado E éramos Por natureza Já que éramos Assim Vivíamos Vivíamos Submetidos A corrupção Do mundo Levados Na correnteza Do sistema Espiritual Do mundo Aí Paulo Diz aqui E dos pensamentos E éramos Por natureza Filhos de que? Filhos da ira Como os outros Também Aí ele diz Mas Deus Mas Deus Amém irmãos? Mas Deus Que é riquíssimo Em misericórdia Pelo seu muito amor Com que nos amou Através de Cristo Estando nós Ainda mortos Em nossas Ofensas O que foi que ele fez? Nos ressuscitou Espiritualmente Nos vivificou Espiritualmente Juntamente Com Cristo Pela graça Sois o que? Salvos E nos ressuscitou Juntamente Juntamente com ele E nos fez Assentar Nos lugares Celestiais Em Cristo Jesus E o apóstolo Diz Para mostrar Nos séculos Vindouro As abundantes Riquezas Da sua graça Pela sua Benignidade Para conosco Em quem? Em Cristo Jesus Então irmãos Nós passamos Por esta mudança Quem diz amém irmãos? A sua casa A sua família Não é qualquer família Ela não pode viver Dentro Não é Do sistema Levado Pela correnteza Do mundo Não A sua casa É casa De um redimido De um salvo Eu falei aqui Em um estudo Anterior De que a nossa casa É a igreja De Deus Amém? O nosso A nossa família É a igreja Que temos em casa A nossa casa É o templo É um lugar De adoração O crente não deve Começar A adorar Deus no templo Não Eu vou para o templo Não A sua adoração Deve começar No seu lar Você deve começar A adorar Deus no lar E vir Para a casa De Deus Então Já que nós Saímos de lá Ele diz que Nós não estamos Mais levados Pelo príncipe Das trevas E não somos Mais filhos Da ilha Como os outros O apóstolo Faz uma separação Eu não sou Você não é Qualquer pessoa Neste mundo Tem os outros E tem nós Tem os outros E tem a igreja Do Senhor Jesus Nós somos diferentes Então Não podemos Irmãos Correr A carreira Desenfreada Sem freio Do mundo O mundo vai Cada dia Para A perdição E o apóstolo São Pedro Diz Que ele vai Correndo Sem freio É como o carro Que vai descendo A serra Da russa Ou qualquer outra Serra Sem freio O que é que pode Acontecer Com um carro Que desce Uma ladeira Sem freio Vai se precipitar No abismo O mundo é isso Cada dia Não espere Que vai melhorar Que o homem Vai melhorar Que o homem Vai ficar bonzinho Que vai surgir Um sistema Do mundo E que se ele Estudasse A educação É a solução Dizem Alguns É se Der educação O mundo Vai mudar Então A solução Não é só A educação A educação É uma coisa Necessária É prioridade Para a humanidade Mas não é a solução A solução É Jesus Cristo É o evangelho É a misericórdia De Deus É a mudança Que o evangelho Pode operar Na vida do homem Então nós Somos uma criatura Diferente Veja a primeira epístola De Pedro Capítulo 4 Nós não podemos Fazer o que o mundo Faz O que o nosso colega Na faculdade Que não professa A mesma fé E talvez até Professe Mas vive De forma Diferente Não vive A palavra Não é Porque tem vários Tem muitos tipos De crente Hoje E muitos tipos De igreja E Pedro Está dizendo Que eles acham E acham Estranho Não correr Com eles No mesmo Desenfriamento E dissolução O que é dissolução? Pecado Depravação De costumes Essa palavra No original Significa isso Depravação De costumes Blasfemando De voz Ou seja Falando Blasfemando De voz Na versão Atualizada Diz Difamando Vos Ou seja Preferindo Proferindo Palavras Agressivas Com sentido De ferir De desagradar Ofender Porque Ainda que Blasfemem Contra nós Vão dar Contas A Deus No juízo Sim ou não Irmãos? Veja o versículo 5 Diz E quais Hão Os quais Hão De dar Conta A quem? Ao que Está preparado Para julgar Os vivos E os mortos Deixa eles Eles vão Dar conta Eles vão Dar conta Daquilo Que mentindo Diz Contra nós E ele vai Ainda muito Adiante E diz Que sofremos Perseguição Por essa postura De santidade E o apóstolo Diz que o mundo Vai nos perseguir Veja aí No mesmo capítulo 4 Versículo 12 Ele diz assim O apóstolo Diz assim 4 e 12 Amados Amados Não estranheis A ardente prova Que vem sobre vós Para vos tentar Como se coisa estranha Vos Acontecesse Mas alegrai-vos No fato De ser Desparticipantes Das aflições De Cristo Para que também Na revelação Da sua glória Vos regozijéis E alegreis Se pelo nome De Cristo Sois Vituperados Bem-aventurados Sois Porque sobre vós Repousa O Espírito Da glória De Deus Que nenhum De vós Padeça Como homicida Ou ladrão Ou malfeitor Ou como O que se Entremete Em negócio Alheios Mas se padece Como cristão Não se envergonhe Antes glorifique A Deus Nesta parte Porque já é Tempo Que comece O julgamento Pela casa De Deus E se primeiro Começa Por nós Qual será O fim Daqueles Que são Desobedientes Ao evangelho De Deus E se o justo Apenas se salva Onde aparecerá O ímpio E o pecador De forma que O sofrimento Não é isso? É uma coisa Já prevista Nas escrituras E nós Devemos Sofrer Com contentamento Com alegria Quem diz amém Irmãos? Com alegria Paulo escreve Aos cristãos De Éfeso E mostra Que a santidade Cristã É oposta Aos costumes Do povo Do mundo Se nós Nós estamos aqui Jesus disse assim Pai Não peço Que os tire Do mundo Mas o que foi Que ele disse Mas que Os livre Do mal Os proteja Do mal Amém Meus irmãos? É? O crente É como É como A arca Não é? Está no dilúvio Mas o dilúvio Não entra Não entra nela O dilúvio Entrava na arca? Não Ela estava No dilúvio Estava sobre as águas No dilúvio Mas não entrava Não é? Então o crente A igreja é assim A igreja vai Navegando Neste mundo Não é? Neste mundo De abismo De juízo Não é? É claro Que a igreja Tem seus problemas Já dizia O príncipe Dos pregadores Spurgeon Ele disse Que a igreja Ela não é perfeita Porque ela tem Seres humanos E Spurgeon Disse É como A arca De Noé Não é? Eu estive Em um museu Da arca É muito interessante E ali É claro Que havia Os animais E você pensa Que tudo cheirava Tudo era agradável Não Havia maus cheiros Ali Porque havia Centenas E talvez milhares De animais Das espécies Diferentes E Eu acredito Que não havia Como fazer Uma Uma limpeza Perfeita Sentia Se sentia Um mau hálito No ar Mas Ninguém queria Sair da arca A família De Noé Não queria Sair da arca E quem estava Do lado de fora Batia na arca Para entrar Porque era mais seguro Estar dentro A igreja Ela tem Suas falhas As pessoas Têm seus defeitos Mas é melhor Aqui dentro Aqui dentro Está o povo De Deus Não há saída Com todas as dificuldades Tem gente Que não quer Mais ser crente Vai para ir para fora Para tu ver Como é a coisa Se aqui tu está Sofrendo Lá fora Tu vai morrer Lá tu vai morrer Sozinho Aqui Jesus Está do nosso lado Ainda Que tenha Falhas E defeitos Ainda que tenha Falhas E defeitos Porque No novo testamento Não há nenhuma Igreja perfeita Todas as igrejas Tinham o seu problema Não é? Agora cada um Tem que fazer força Para entrar No reino de Deus Amém Então Paulo diz Que a nossa forma De vida É diferente Irmão É diferente Não tem essa De crente moderninho Parecido com o mundo Que veste-se de forma Imoral Como o mundo Sensual Como o mundo Cadê a mudança? Evangelho é mudança E é mudança Por dentro E por fora Irmão Não é só por dentro Não Viu? O mundo Tem que olhar Para você E ver diferença Viu? E ver diferença Amém Irmãos? E ver diferença Em você No capítulo 4 De Efésios Versículo 17 Versículo 17 Paulo diz assim Aos Efésios E digo isto E testifico No Senhor Para que Repitam Após mim Não andeis Mas Como andam Também Os outros gentios Na vaidade Do seu sentido Paulo está dizendo Que agora nós Que servimos a Deus Não devemos andar Como andam também As outras pessoas Que não servem A Deus Que não fazem profissão De servir Ao Senhor Que se você Perguntar no mundo Assim Quem crê em Deus? Todo mundo crê Todo mundo crê Mas crê Mas crê no Jesus Que ele acha Que ele libera A droga Você pode Você crê em Jesus Mas pode beber Pode fumar Pode adulterar Pode roubar Mas o Jesus Pela ignorância Que há neles Pela dureza Do seu coração Veja irmão Aqui está Um Exame do mundo Veja se não é isso Que o mundo vive Diz que nós Não devemos Preste bem atenção Não devemos andar Como as outras pessoas Que andam na vaidade Na vanidade Do seu sentido Na vida trivial Que vivem Desentenebrecido No entendimento Ou seja Entendimento Escurecido Em trevas Separados Da vida De Deus Pela ignorância Que há neles Eles não Entendem O evangelho Não conhecem O evangelho Porque Satanás Conseguiu Diz Paulo Não sou eu Que estou dizendo Aos coríntios Ele diz Que ele conseguiu Fechar O entendimento Do mundo Para que não Compreendam O mistério Do evangelho Aí diz Separados A vida De Deus Pela ignorância Que há neles Porque Pela dureza Do coração Deles Os quais Havendo perdido Todo o que Sentimento Se entregaram A que A dissolução Ao pecado Para com Avidez Com veemência O desejo O desejo É mente Não é isso Que o mundo Vive Gana De pecar Desejo Ardente De pecar Com avidez Cometerem O que Toda Impureza Aqui envolve Todo tipo De pecado Até aqueles Que contrariam A natureza Divina Que Deus Estabeleceu No homem Que está lá No capítulo Primeiro De romanos Que vocês Sabem Qual é Que querem Proibir A gente Pregar Contra isso Aí diz Mas Vós Não aprendestes Assim De quem A Cristo Se é Que tendes Ouvido E nele Fostes O que Fostes Ensinados Como está A verdade Em Jesus Quem diz Amém Irmãos Que quanto Ao trato Passado As coisas Que você Que nós Cometíamos Antes de conhecer O Senhor Que quanto Ao trato Passado O que É que ele Diz aqui Vos Despojeis Que quer dizer Isso Vos Desvestis E despojasse No original Significa Além de tirar Fora Jogar Para longe De você Aquela forma De vida Que você Vivia Despojeis Do velho Homem Que se Corrompe Como? Pela Concupiscência Pelo desejo Desenfreado É pitomia No grego Aqui Concupiscência Do engano E vos Renoveis No espírito De que? Do vosso Sentido A mudança Começa Aqui Na mente Quem diz Amém Irmãos? Na nossa mente E é isso Que Paulo Diz escrevendo Aos romanos No capítulo 12 Versículo 2 Em diante De forma Que Paulo Descreve Que nós Temos que Viver Uma vida De santidade Oposta Aos costumes Do mundo Não podemos Não podemos Ser Companheiros Do mundo Lá Aqui é Companheiro Que participa Com eles Do sistema Que está aí Do espírito Que atua Nessa sociedade Que estamos Vivendo Abra ainda A bíblia Capítulo 5 De Efésios Versículo 7 5 e 7 De Efésios Leia após mim Repita após mim Portanto Não sejais Seus companheiros Porque Noutro tempo Eres trevas Mas agora Mas agora Sois luz No Senhor Aí ele diz Andai Como filhos Da luz Amém Meus irmãos Versículo 10 Aprovando Vá aprovando O que é agradável Ao Senhor Nenhum sistema Seja ele científico Político Seja o que for O crente que aprova Qualquer sistema Que contraria a fé Precisa ser restaurado Está caído Está caído Seja que sistema For Filosófico Sociológico Psicológico Religioso Político A igreja A posição dela é Não concordo Não concordo Não estou de acordo Porque não é agradável A Deus Não é agradável A Deus Diz aqui Aprovando O que é Agradável Ao Senhor Se não é Agradável A Deus Eu não estou De acordo Esse é o grande Dilema Para nós Nesse mundo E diz E não comuniqueis Versículo 11 Repita após mim E não comuniqueis Com as obras Infrutuosas Das trevas Mas antes Condenai-as 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 Não comuniqueis Significa no original Não participeis Não tenha comunhão Amém meus irmãos? Não tenha comunhão O 12 O 12 diz Porque O que eles fazem Repita Porque Em oculto Até dizê-lo É torpe É vergonhoso Você já pensou? O que eles praticam No oculto Aí diz o versículo 13 Mas todas essas coisas Se manifestam Sendo condenadas Pela luz Porque a luz Tudo manifesta Amém meus irmãos? Você sabe por que Há pessoas no mundo Que nos aborrecem tanto? É porque a nossa presença Declara juízo Na consciência deles Só a presença Já é juízo Na consciência deles O versículo 14 Diz assim Pelo que diz Desperta Ou tu que Dormes E levanta-te Dentre o que? E Cristo Portanto Vede Repitam Portanto Vede Prudentemente Comandais Ou como vivei Não é? O apóstolo quer dizer Não como Nécios Mas como Sábios E ele diz aqui Remindo O tempo Não perca tempo Aproveite as oportunidades Aproveite o tempo Porquanto Os dias São o que irmãos? São maus Amém? São maus Não perca tempo Com coisa Que não traz edificação Para a sua vida A igreja que estava Na cidade de Corinto Uma cidade Extremamente Corrompida Tanto no aspecto Religioso Moral Em todos os aspectos Não é? Era uma cidade Que poderíamos dizer Uma encruzilhada Para onde Atravessavam Para o outro lado Do mar Para o outro lado Do continente No ístimo Da Acaia Atravessavam Para evitar Que tivesse que dar Toda a volta Pelo Mediterrâneo E Corinto Por essa posição Geográfica Se tornava Uma cidade Importante E que tinha Uma Heterogeneidade De religiões De moralidade De todos os aspectos E a igreja habitava aí A igreja vivia aí Um sincretismo Religioso Terível E Paulo É veemente Na advertência Para que os crentes Não se misturassem Com os incrédulos O último texto Que eu vou citar Esta noite Segundo aos Coríntios Capítulo 6 Segundo aos Coríntios Capítulo 6 Versículo 14 Diz assim Eu vou ler E vocês repetem Após mim Porque isso é bom Que fixa na mente De vocês Principalmente Os jovens Amém 6 e 14 Não vos prendais A um jugo desigual Com os infiéis Ou seja Não fique debaixo Da canga Do infiel Do ímpio Na lei de Deus Era proibido Colocar Uma vaca Um touro Com um jumento Porque eram De naturezas Diferentes E até De alturas Diferentes Então estava Proibido Pela lei de Deus Você pode Encontrar isso Em Deuteronômio 22 e 10 Depois você lê Anota Aí diz Não vos prendais A um jugo desigual Com os infiéis Porque Que sociedade Tem a justiça Com o que? Com a injustiça E que comunhão Tem o que? A luz Com as trevas Diz aqui E que concórdia O versículo 15 Entre Cristo e Belial O que parte Tem o fiel Com o Fiel E que consenso Tem o templo De Deus Com os ídolos Porque Vós sois o que? Templo de Deus E vente Como Deus disse Neles habitarei E entre eles Andarei Eu serei O seu Deus E eles serão O meu povo Para ser povo de Deus Deus tem que ser Deus dele Amém? Não é isso? E diz assim Pelo que saí Do meio deles E apartai-vos Diz o Senhor E não toqueis Nada imundo E eu vos E eu serei Para vós pai E vós sereis Para mim Filhos e filhas Diz o Senhor Todo poderoso Amém irmãos? Então a nossa família Deve viver Dentro desses Paradigmas Desses parâmetros Ela não pode viver Diferente A sua casa Os seus filhos Não podem viver Diferente Desse modelo Que eu expus aqui E para isso Você tem que vigiar Você tem que ter cuidado Principalmente Nesse mundo Que nós estamos É? Seus filhos Têm que estudar Mas o que é Que eles estão Aprendendo lá Procure ver Procure saber Converse Dialogue Quando eles chegarem Em casa Ofereça sacrifício Ao Senhor Para santifícios Como fazia Jó Amém meus irmãos? Santifica Teus filhos Quando voltar Faz uma Purificação Uma depuração Com a palavra Vós já está limpo Pela palavra Que eu vos tenho falado A palavra tem o poder Purificador Regenerador Fala a palavra Leia a palavra Com os teus filhos Faz o culto doméstico Antes deles dormirem Leia a Bíblia Ora com eles Canta Não perde tempo Vacina eles Para o dia seguinte Porque criação De filhos Não se terceiriza Eles não vieram Ao mundo Porque queriam Vieram porque Você Quis E Deus Respeita Você Quis Você Minha irmã Quis Você Meu irmão Quis E gerou Eles Então se ele Gerou Você não Gerou Para viver Como Animais Largar no mundo Alguém já disse Eu estou criando Meus filhos Para o mundo Coisa nenhuma Eu estou Criando meus filhos Para Deus Para Deus Para santidade Para servir a Deus Para serem Servos de Deus Amém 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 Amém